Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal, ative o sininho porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha, vamos ao vídeo. Vitório vai levar uma comida para Olívia e diz, bom, nem sei o que tem aqui dentro, nem dá para distinguir, mas é melhor do que passar fome, coma e a Olívia diz, eu não quero e o Vitório diz, come porque a fome vai apertar ou não gostou do cardápio, Olívia joga longe aquela comida e o Vitório diz, agora, coma no chão antes que os ratos comam e a Olívia diz, coma você no chão, você está mais acostumado. Enquanto isso, a falsa da Alice está conversando com a Estéria e diz, ai, baronesa, estou curiosa para saber o que você quer, queria falar comigo em particular e a Estéria diz, eu soube que você ama o Inácio e está usando o Abelardo para se aproximar do Inácio. E a Alice diz, quem falou um absurdo desse, eu juro que é mentira, eu amo o Abelardo, eu não suporto o Inácio arrogante, nunca gostei dele, amo o Abelardo desde a primeira vez que eu ouvi. Alice mente sem parar, e a Estéria diz, ah, e a Alice diz, ah, a baronesa está fazendo muito bem o papel de madrasta, está mais preocupada com a vida deles do que com a sua. Enquanto isso, o Inácio vai falar com o Mariano e o Mariano gritando diz que exige saber onde a Olívia está. E o Higino cínico diz que não deve satisfações ao Mariano e que a Olívia é uma escrava. E o Mariano diz, ela é minha noiva, eu exijo saber onde ela está. E o Higino diz, escravo, são vendidos até quando são casados, ela é apenas mais uma peça. E eu comprei porque ela, bom, ela atrapalhou a vida de uma amiga e essa amiga pediu que eu a comprasse. Mas eu não direi onde ela está. E o Mariano diz, ah, não esperava outra coisa de você. Você é um mentiroso, mente mais do que fala a verdade. E o Higino diz, você nunca saberá onde ela está. Nisso, Bárbara está na rua esperando a Alice irritada. A Alice chega, a Bárbara diz, eu falei pra você me esperar. Eu cheguei aqui, você tinha sumido, fez eu ficar aqui embaixo do sol quente. Alice diz, ai mamãe, uma pessoa desagradável ficou me fazendo perguntas íntimas. Mas vamos, vamos para a casa. Enquanto Abelardo e o Sobral estão conversando. Abelardo enfrenta o Sobral e diz que se o Sobral não aceitar o casamento dele com Alice, ele rompe com a família. E o Sobral diz, calma meu filho, vamos achar outra saída. Pense melhor, pense no que você está fazendo. E o Abelardo já está decidido, eu vou me casar com Alice, eu lhe dou até amanhã para aceitar o nosso casamento. Se não, amanhã eu vou até a Morro Alto e falo para o seu Higino que eu vou sim casar com Alice, sem a sua aprovação e rompo com a família. O barão fica arrasado com a insistência do Abelardo em casar com a bruxa da Alice. Enquanto Jesus vai até a estalagem e pergunta como quem não quer nada para a Luzia se por acaso ali está hospedado um negociante de escravos. E a Luzia diz, ainda não desistiu de encontrar aquela menina Marta? E Jesus diz, não, não. É que eu soube que ele trouxe umas peças da corte. E pensei que um amigo meu da corte pudesse estar entre as peças. É um reprodutor muito valioso e a Luzia se interessa e diz, bom, eu vou ver o que eu descubro. Pergunta para a Palmyra e a Palmyra diz que é assim. Hospedado ali, mas que saiu cedinho e não sabe que horas volta. Luzia conta para o Jesus e diz, bom, eu posso ficar de olho nele para você assim que ele chegar. Eu te aviso, mas com a condição de você me apresentar esse amigo. Jesus diz que apresenta para a Luzia. Enquanto a Bárbara e a Alice chegam em casa e Gino está as esperando. A Bárbara diz que conheceu o novo padre da cidade. E a Alice pergunta se o Gino comprou muitos escravos que ela queria uns para dentro de casa. Porque a diva está assoberbada. E a Bárbara diz, bom, eu queria uma mucama. Apenas minha. É muito chique, eu fiquei sabendo. A professora me disse que é chique ter uma mucama só para mim. E eu quero uma. E o Gino diz que vai mandar os escravos que chegaram se lavar e depois apresentar os escravos para a Bárbara e a Alice. Para elas escolherem uns para dentro de casa. Enquanto isso, o Valdir vai ver a Olívia na senzala. E o Vitório diz para o Gino que a Olívia é teimosa e não quer comer nada. E o Gino diz, deixe ela mais um tempo lá na senzala presa. E dê aquela comida que os escravos comem para ela. Assim ela irá dar valor quando eu trouxer ela para dentro. Continue a tratando assim. Valdir, enquanto isso, oferece água para a Olívia. Olívia pega rapidamente aquela água que faz dias que a coitadinha não come nem bebe água. Ela toma aquela água desesperadamente. O Valdir diz, você é uma tola? Por que não se comporta mais assim? Você vai viver lá dentro da casa, no luxo. E a Olívia diz, para quê? Para o Gino Ventura? Ficar feliz é nunca? E o Valdir diz, não é assim que um escravo chama o seu dono? E a Olívia diz, eu nem vou dizer como eu vou te chamar. Você quer ouvir? E o Valdir diz, isso é insolente. Enquanto Jesus vai falar para Azumira que o vendedor de escravos está assim na estalagem. E a Luzia ficou de avisá-lo. Azumira diz que não confia na Luzia. E Jesus diz que não falou que estava à procura da Marta e tem certeza que ela vai avisar para ele quando ele chegar na estalagem. Enquanto a bruxa da Idalina pergunta para o Clemente se ele falou com o Higino. Clemente diz que não conseguiu falar com o Higino porque ele fica mais na corte do que na fazenda. E a Idalina diz, seu incompetente, está fazendo o corpo mole porque está com medo que eu descubra algo contra você. Clemente jura que não fez nada de errado. E a Idalina diz, eu sei que você trabalha para o Higino. Sei que tentou matar o Inácio. Eu vou dar um jeito de provar. Clemente jura que não e sai. Nisso o Leopoldo chega e diz, Idalina, o que você está aprontando. E a Idalina diz, eu vou conseguir a prova que eu tanto quero. A prova de que o Clemente trabalha para o Higino. E o Leopoldo diz, vai fazer o que com a prova? Exigir que o barão demite? E a Idalina dá a risada e diz, eu não, eu quero ter o Higino nas minhas mãos. Enquanto isso, Henrique está conversando com o Inácio. E diz que o Abelardo não tirou da cabeça a ideia de casar com a Alice. E eles não podem permitir que esse casamento aconteça. Nisso a Esther chega e diz a Henrique, eu estou procurando um livro na biblioteca, mas não encontro. Esther diz o nome do livro e o Henrique vai procurar o livro. E nisso a Esther se aproxima do Inácio e diz, eu estive com a Alice. Ela é muito falsa, cínica, sonsa, jurou para mim que ama o Abelardo. Inácio, eu já sei o que você tem que fazer. Casa-se com ela e a faça sofrer e pegue o dote. O Inácio fica revoltado com a Esther e diz, o quê? Você quer me jogar para os braços de outra porque não tem coragem de se separar do meu pai, é isso? É isso, Esther. A Esther diz, entenda, eu não posso abandonar o seu pai agora. Não, agora ele precisa muito de mim e você precisa se vingar dessa Alice. Pegue o dote, case com ela e a faça, infeliz. Inácio fica super revoltado. E diz, vamos embora, vamos embora agora, contamos tudo para o meu pai. Esther diz, você sabe que não dá. E o Inácio diz, eu não acredito no que você está me propondo. Eu, casar com a Alice para fazê-la sofrer e pegar um dote. Nem eu e nem o Abelardo vamos casar com ela. O Abelardo tem que abandonar essa ideia louca de se casar com a Alice, isso sim. E o que temos a fazer é contar a verdade ao meu pai e irmos embora juntos. E o Henrique chega e diz, encontrei o livro, entrega para Esther e diz, vamos beber o chá? Nos acompanha, meu filho? E o Inácio diz, não, eu estava aqui falando para Esther, que eu estou de saída. Enquanto o Mariano chora, conta para Guilmar que foi até a Morro Alto para tentar descobrir onde a Olívia está. Mas o Guilhino não contou. E a Guilmar diz, inocência sua pensar que aquele crápula iria contar onde a Olívia está. Não se preocupe, ela é esperta, ela vai dar um jeito de te mandar um recado, um bilhete, alguma coisa. Não se desespere. Mariano está desesperado. Enquanto na Morro Alto, gente, o Valdir põe um dos escravos no tronco, bem do lado do quarto onde a Olívia está presa. E eles ficam, nossa, machucando muito aquele escravo. E a Olívia fica toda encolhida em um canto, tapando os ouvidos, enquanto aquele escravo grita de dor. E Gino chega e diz, vai, vou dir onde ela está. E Gino espia a Olívia por uma fresta e vê que a Olívia está desesperada com os gritos do escravo. E Gino diz para o Vitório continuar assim, machucando os outros escravos para a Olívia sofrer. Mas não, é para machucá-la. Enquanto isso, na loja, as pessoas ficam perguntando pela Olívia. E a Juliana diz que ela precisou viajar, problemas familiares. E o Bartolomeu diz, é, você não acredita nisso, né? E a Juliana diz, não, eu acho que aconteceu alguma coisa. A Olívia nunca iria abandonar o Mariano. Ela o ama. E o Bartolomeu diz, é, eu sempre desconfiei que ela esconde algo. Enquanto isso, Clemente sai e Dalina entra no quarto dele e procura por tudo alguma prova que ligue ele. Ah, o Gino, mas não encontra. Enquanto Abelardo fala para o Trajano, que deu prazo de um dia para o barão, aceitar o casamento dele com Alice. Senão ele vai oficializar o noivado com Alice sozinho e romper com a família. Enquanto a Bárbara está recitando poesias e Alice diz que não aguenta mais a Bárbara recitando poesias. Alice pede para o Zelito levar um recado. Na ouro verde. O Zelito diz que não pode, senão o Gino vai castigá-lo. Enquanto a Idalina está falando com o Leopoldo e diz, é, hoje eu não encontrei nada que ligue o Clemente ao Gino. E o Leopoldo diz, se você conseguir a prova da parceria dos dois, hein, o que você vai fazer? E a Idalina diz, ah, o Clemente, apenas um ponto de apoio daquele Gino. Você acha que eu vou perder meu tempo com o peixe pequeno? Claro que não, hahaha, o que me faz arder é a briga com o cachorro grande. Eu quero ter o Gino nas minhas mãos. Enquanto isso, a Alice chega na ouro verde e se esconde dentro do quarto do Jesus. Jesus entra no quarto e diz, o que a senhorita faz aqui? E a Alice diz, por favor, mande um recado meu para a dona Idalina, ó, Belardo. Dizem para vir aqui falar comigo, por favor, é urgente, por favor. Jesus corre e conta para a Esther que a Alice está lá no quarto dele querendo falar com o Abelardo. Ou aí, Idalina, Esther agradece. Esther vai falar com o Inácio e diz, a Alice está no quarto do Jesus querendo falar com o Abelardo. E o Inácio diz, e você? Você quer que eu faça o que, hein, Esther? Eu não tenho nada para falar com ela, não quero nem ouvir aquela menina. Você insiste nessa ideia louca. E a Esther diz, ela merece sofrer. E o Inácio diz, você ainda quer que eu case com ela para fazê-la sofrer. E a Esther diz, você sabe que não podemos ficar juntos agora, não até o seu pai não se recuperar. E o Inácio diz, por isso quer se livrar de mim? Quer que eu me case com ela, com essa desculpa esfarrapada de fazê-la sofrer. E a Esther diz, eu nunca vou querer me livrar de você. Mas não podemos continuar como estamos, você sabe disso. E o Inácio diz, qual é a solução? E a Esther diz, eu não posso abandonar o seu pai agora, entendo, não posso. Eu te amo mais do que tudo, mas eu não posso. Se o seu amor é tão grande quanto o meu, pode esperar dois, três anos. E o Inácio diz, eu não suporto esperar mais nenhum ano, Esther. Você está tentando se enganar. O meu pai precisa de você para sempre, não só até a fazenda se reerguer. Ele sempre vai precisar de você, porque homem nenhum irá te esquecer. Eu não te esqueci, mesmo quando eu odiei você. Eu continuei amando. Meu pai nunca vai deixar de te amar, Esther. Nunca. Assim como eu nunca deixei de te amar e nunca vou deixar de te amar. Vamos embora agora, juntos? Vamos contar toda a verdade, Esther. Vamos contar tudo para ele agora. Vamos, Esther. Vamos ser felizes, juntos. Não há mais o que esperar. Esther diz, eu não posso deixar o Henrique assim. Ele não suportaria, Inácio. Nós não seríamos felizes em cima da tristeza do seu pai. Inácio, arrasado, diz, está bom, Esther. Você quer que eu fale com a Alice, muito bem. Ela está no quarto de Jesus, né? Eu vou falar com ela. Vamos ver o que ela quer. Inácio vai para falar com a cobra da Alice. Enquanto o Higino está na estalagem e vê que a Luzia está trabalhando lá. Luzia diz que conseguiu a carta de alforria. E o Higino diz que nunca esqueceu a Luzia. E a Luzia diz que quando o Higino quiser, ela estará no quarto da Palmeira. Enquanto o Inácio chega no quarto do Jesus, a Alice está lá. Inácio olha com raiva para a Alice. A Alice se assusta ao ver o Inácio. Inácio fala bem grosso. Está esperando o que aqui, hein? Quer falar com quem da Ouro Verde? O que você faz aqui? Pode falar comigo. Fale, menina. Alice fica toda assustada e o Inácio está furioso com a proposta da Esté. Ele não quer casar com a Alice de jeito nenhum. O que vocês acharam, gente, da proposta da Esté? Em que o Inácio se case com a Alice. Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com a Alice.